Arrancou esta manhã o Festival do Milho na Barragem de Poilão, em São Lourenço dos Órgãos, mas muitos que se deslocaram à barragem não gostaram do facto de terem pago 200 escudos para terem acesso à barragem. Muitos foram aqueles que aproveitaram o feriado para assistir de perto ao Festival do Milho na Barragem de Poilão, em São Lourenço dos Órgãos. Durante toda a tarde o movimento em direção à barragem era grande, uns a pé, outros em carros de aluguer. À entrada aproveitavam para se deliciarem com os petiscos que tinham à sua disposição. E no meio da multidão encontramos o Ministro da Cultura que se mostrou agradado com o evento. Sobretudo é importante esse regresso a campo, a raízes, que o festival saia de beira-mar e passe para o interior. Mas também a nossa preocupação é a moda que está rentabilizado o betão. Então a nossa comércia até hoje, isso está concretizado. Mas apesar do ambiente de festa, o descontentamento de muitos festivaleiros não passou despercebido. Tudo porque este ano, para se ter acesso à barragem, é preciso pagar 200 escudos. Para além de acharem o preço exagerado, as pessoas também queixam-se de não terem sido informadas. Não acha ali bom ambiente, mas pronto. Só que aquele porta, aquele PC, paga 200 escudos, ou paga carro, vou bem, vou pôr e comer alguma coisa. Tem menino. É bom ambiente, se eu moro, é de sério, se eu quero ir chegar em baixo, se eu cobro 200 escudos, eu gosto que ele deixa. E eu não comecei 20. Nós não fico indignados para morrer. Muitas pessoas saem de praia, pagam seus carros, pagam condições de um bocadinho para carro, para tudo alguém. Mas não vem paga 200 escudos, mas não vem hoje aquela água, assim sim, que ano passado estava de graça. A Câmara Municipal, através de meios de comunicação social, informa, publicita as atividades, incluindo que havia um custo a ser suportado para pessoas, que está bem, para as atividades ali. Sempre é natural que haja resistência. É necessário valorizar a cultura, acima de tudo, trazer qualidade à cultura e para isso as pessoas também têm que contribuir para valorizar a cultura carro-verguiana. O certo é que este ano, pelo menos no primeiro dia, foi notória o facto de estarem mais pessoas do lado de fora do que na barragem. Mas os que entraram puderam desfrutar de passeios de bode, música de palco, para além da exposição de produtos de artesanato. Atividades que continuam este sábado, segundo e último dia do Festival de Milho, na barragem de Pailão.